14 bilhões e 800 milhões de reais. Esta é a quantia do abono salarial deste ano. 22 milhões e 300 mil trabalhadores têm direito ao benefício. O pagamento começa no dia 28 de julho. Os recursos ficarão disponíveis para saque até 30 de junho do ano que vem. Tem direito ao benefício quem trabalhou com carteira assinada no ano passado por pelo menos 30 dias e recebeu em média até dois salários mínimos mensais. Neste exercício, entram em vigor as novas regras do abono salarial. Quem trabalhou um mês em 2015 receberá um dozeavos do salário mínimo e não 100% como era antes.